Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mundo! Tadadam! Tadadam! Olá galera! Vamos todos aqui com o Zéu com o nosso skatezinho E mais uma pista aqui, mais uma vez nós não treinamos e eu não quero saber Vamos praticar, vamos praticar Olha lá É... E se você não deixou seu joinha, já deixa aí o seu joinha... Uh! Olha aí Mano, esses street aqui estão me prejudicando, mano Eu gosto de street Eu não vejo a ordem de chegar naquelas pistonas, hein? Mas tá quase lá, hein? Acho que mais uns... Alguns videozinhos aí, a gente já chega naquelas pistas boladona, gigante, monstrona, altona Porque eu e street são duas coisas que não combinam, velho Pô, mas o street é bom, velho, eu gosto do street Eu não gosto? Não sempre dá vantagem Por isso, né? Por isso Fazer manobra onde? Na beira da calçada Oi Usar a beira da calçada como rampa? Caraca O que que eu fiz? Tem um negócio lá no final Cadê? Onde que é? Não pode bater com a lixa Nossa Senhora Tem uma rampa lá no final, velho, de enferrujar Caraca, velho, quando eu acerto isso é bonito, hein? Eu vi isso aí Como é que você consegue desistir o mortal tão baixo assim, velho? É porque eu tenho as pernas grandes Deve ser isso mesmo, velho As pernas fortes Eu coloquei lá a opção perna forte Ai, um gabume Entendeu? Perna forte Olha lá a ação pra lá no final, ó Que pulinho foi esse? Ah, por que que não consegue andar com a lixa, cara? Eu conseguiria Olha, velho, dá pra vir aqui por cima Uh, nossa Senhora Já sei como é que eu vou ganhar esse negócio Eu vi isso aí, já Eu vou copiar Olha aí, que copião Sai atrás de mim que tá me copiando Eu não tava atrás disso, eu tava na frente, voltando Você tá aqui, ó, Kakashi sensei Ó, vamos lá, vamos começar, hein? Caraca, hein? Vai me copiar mais nada É gabundo Eu quero começar Eu quero começar Por que, Cris? Não quero não, pode ir, fique à vontade Eu deixo você começar Vai lá Ok, não pode copiar minhas manobras, hein? Ok, eu vou ficar de olho fechado pra não copiar Ih, é em outro lugar, velho Ah, mas o último vai ser lá naquele lugar Vai lá Ó o começo, né, não? Dá pra dar sorte pra você, já Voa, passarinho, voa Voa, passarinho, voa para o chão Eu sempre tento dar mortal, eu nunca consigo, velho Voa, passarinho, voa para o chão Vai lá Olha só que bonito isso aí É? Bacaninha E agora Não pergunta Ah Não pergunta, Cris Não vou perguntar o que foi aquilo O que é isso? É um rim, velho? Essa porra aí? Rinho aonde, cara? Estreco aí Ah, eu acho que é um fígado, né? Sei lá Mentira, velho Isso não aconteceu, mano Banan Banan Ah, não Que coisa horrível, cara Eu tenho que parar de querer fazer essas manobras, cara Olha aí, eu com essa manobra vagabundo, olha lá Ah, não Pô, manobra de street, Cris Fica tentando fazer esse treco ralfeiro A minha última Minha única oportunidade era ter feito a primeira manobra ali Bonitona, aí eu erro Olha lá, agora ferrou Agora foi com esse negócio aí no chão aí Ih, mano, já era, olha lá Olha aí, sobe aí nessa rampa, vai, Jinho Sobe aí Ó Caraca, 86 pontos, mano É Pô Caralho, velho Caralho Pô, cadê os 300 pontos que não contou, velho? Eu ia pra 1500 Eu não tava preparado, velho Eu não sabia pra onde ir Mostra aí, Cris, pra onde a gente vai, vai Por aqui, ó Fica olhando Então tá, quero ver, hein É Ó, o corredor do ralfeiro lá Vai, vai, vai Que que foi isso, cara? Ah 122 pontos, ó Eu odeio Street, eu odeio, velho 122 pontos Ah, eu não gosto de jogar no Street, eu não quero mais jogar Aí Fô bonito, velho, pelo menos Fô bonito, pelo menos, é Aí Aí, aqui eu acho que eu vou me dar bem, vai Vai Você não pode copiar, hein, Cris Ok, eu vou me dar bem, vai lá, já Vai lá Você não me copia, eu não te copio Aqui eu tenho que me dar bem, mano Vai lá, já Cuidado pra bater aí, Jorge, primeiro Tem que correr o caminho, velho É isso aí Boa Eu queria acertar o caminho, mas... Acertar o caminho, né Tá certo Sim Não, é que eu queria que você começasse, Cris Eu passei a vez por você Obrigado, gente Você é muito gentil É que eu queria ver como é que é a manobra, sabe? Que isso, Cris Falei pro outro, Cris Não vai conseguir bater nem o zero ponto ali Aí também não, né, mano Aí também não Aí você tá subestimando o mestre do skate no Brasil, hein, rapaz Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí, poupa grama ainda, hein Poupa grama, hein 176 Fazer uma nova na grama, aí eu quero ver, hein Vai lá, Gê Mostra pra gente aí como é que é Como é que é Que você vai ganhar Como é que é Vai lá, vai lá, vai lá Corre aí, vai tropeçar Olha só onde que o Jean foi Que malandro Olha lá, e boa Beiled Que bosta Por quê? Por quê? Ia dar tão bonito, velho, se desse certo Porque a vida, cara A vida é cheia de surpresas Olha lá Olha lá Olha isso aí E olha Uhul Yeah E agora vamos ter a nossa chance Certo? Você vai cair antes de chegar no fígado aí Vamos lá, vamos lá Vamos virar esse jogo aí Não virar nada Você vai perder nessa aqui agora, Cris Não Calma Ai, ai, ai Caraca, velho Eu morri no coração, velho O que foi aquilo, hein? Tá bom, chega, Cris Pra que isso? Tá bom, chega Pronto Ó, 2.900 só E onze E onze Tem que contar os onze ali porque isso é importante, Cris Ó, só pelos pontos que eu já fiz o Jean já vai ficar intimidado e já vai errar logo no começo, vocês ficam olhando Olha aí Olha aí Já errou o remado, ó Ih, já errou o caminho Olha lá Bailade Bem Bailade Ó Olha aí Isso, batido Ó, 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 ó Olha aí Olha aí Ih, já era Já era Tô meio up aqui, né? Tô meio up aí, ó Ah Hein, Zé, Jeanzinho Nada não, velho Caraca, velho Qual que é agora? Vamos lá, vamos lá Vamos recuperar tudo, mano Ainda foi minha malobra vencedora lá Olha aí Uma malobra mentirosa Bonita, velho Nada, rapaz Ah, pronto Eu tenho que começar tudo, velho Beleza, agora já sabe que a gente não pode pular Vamos pra cá Quem ganha começa, hein É pra direita ali, Cris Não, eu não quero mais pra direita É, por quê? Olha Ai, não Isso, por favor, não cai Calma, mantenha calma Quase voltou ao mesmo lugar Tá bom, chega Olha aí, velho Que roubo Que isso? Você queria dar um quê ali, Cris? Sério mesmo? Não deu certo Queria sair voando, velho Sim, é? Acho que ia colocar a mãozinha pra cima Ok, bom Se você passar ainda tem mais uma, né? Uhum Então tá bom Então pode ir, pode ir já Vai, vai, vai tranquilo Não tenha pressa E apenas 1 milhão e 900 de ponto, vai Broto, botou na parede Olha aí Valeu, gente, por me ensinar Eu já sei pra onde eu vou Mas de repente nem preciso de tempo que você vai cair Com nada Ih, acabou Acabou o tempo Acabou Chega Você não pode ir pra ali Porque ele lembra, né? Não pode copiar Não pode, Cris Você já perdeu automaticamente Já é vitória moral Isso é fora, mano É vitória moral É o meu lugar secreto ali Que eu descobri Você tem que ir pra esquerda aí, Cris Olha que malandro, velho Olha aí Ó Aí ficou em outro lugar E tomei Bom, galera Esse vídeo fica por aqui Se você gostou Deixa aí o seu gostei Seu comentário Seu favorito E a gente se vê aí Numa próxima pista Que eu espero que não seja street Porque eu tô cansado de perder E olha só a bola pro vencedor